Olá, pessoal! Meu nome é Alex Fornari, do Brasil. Eu estou aqui porque eu sempre ouvi algo sobre como o sistema wireless de guitarra muda radicalmente os tons de guitarra. Então, eu decidi fazer um teste usando um cabelo muito bom de guitarra em comparação com o novo Xvival U2 wireless guitar system. Eu vou usar as mesmas guitarras, amplificadores, pedais, discos, microfones, etc. Para os melhores resultados, eu recomendo que você use headphones, para que você possa decidir qual você gosta mais. Eu acredito que você estará muito impressionado. Então, vamos lá! Pela Capa. Pela Capa. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.